Fala galera, e finalmente estreou a segunda parte de Lupin, nosso ladrão da casaca. Mas antes de começar a crítica assim ó, curte o vídeo, assina o canal. Tá conhecendo agora o canal da Take? Seja muito bem-vindo. Aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito conteúdo original. Então assim ó, curte o vídeo, assina o canal pra não perder nada. Então galera, já saíram muitas e muitas críticas e reviews sobre essa segunda parte do Lupin. E eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou colocar aqui alguns pontos que eu gostei, que funcionaram bastante. E alguns pontos ali, cara, que eu achei que poderiam ter funcionado um pouquinho melhor dentro desse todo. Porque na verdade é assim, vamos começar a falar de uma maneira mais clara, né? A Netflix decidiu se separar em duas partes. Essa que é na verdade a primeira temporada do Lupin. E essa que é a verdade, né? É uma primeira temporada composta por 10 episódios. E a Netflix decidiu, por tudo também que tá acontecendo na maior dor do mundo, se separar em duas partes, tá? Ela decidiu ganhar um pouco mais de tempo dentro da sua própria produção. E essa tática até, inclusive, ela vai repetir agora com a Casa de Papel, né? Que estreia em setembro a primeira parte e depois em dezembro a segunda parte. Mas voltando aqui pro nosso caso de Lupin, como é que funcionou, cara? Essa segunda parte, tá? Basicamente, ela trata com essa parte final desse plano, né? Do Diop em relação ao Pelegrini, essa vingança que ele tava planejando fazer por tudo que o Pelegrini fez, né? Pro pai dele e tudo mais. E ele consegue muito bem colocar esse plano realmente nessa prática, nesse ato final, tá? Essa segunda parte, ela tem muito mais ritmo do que a primeira parte, tá? A primeira parte, obviamente, ela tinha muitos pontos ali de apresentação que foram muito bem feitos, tá? Colocando muito bem o desenvolvimento não só dos personagens, mas das relações ali que eram muito importantes, né? A gente vê, por exemplo, um personagem como o Guedira, né? O policial. Cara, ele tem muita importância nessa segunda parte, porque ele começa a entender não só a relação que tem do Diop com o Lupin, mas também o quão ele é parecido também com o Diop. E isso é muito importante, inclusive, pro episódio final, né? Um grande episódio ali de conclusão que ele percebe e tem aquele entendimento ali entre os dois, né? E tem, inclusive, aquela maneira deles de funcionar. E que isso começa também ali no episódio 6, naquela busca que tem pelo Raul quando o Raul é levado. Cara, o episódio 6 e o episódio 7 são episódios muito bem conectados, tá? O episódio 6, cara, eu fiquei muito impactado com aquele final, com o que tava acontecendo ali com o Raul, mas ela não demora muito no início logo do sétimo episódio ali pra desconstruir, né? Aquele sentimento que tinha de perda realmente, né? De sofrimento em relação à possível ou não morte do Raul, né? E isso é uma coisa, tá? Que até pra gente entender, assim, que tipo de linguagem de série que a gente tá assistindo, né? A série do Lupin, ela não é realmente uma série onde a gente vai ver fatos extremamente graves de violência colocados ali. A série, obviamente, ela consegue deixar muito mais, digamos assim, família, né? Esses acontecimentos mais fortes, como, por exemplo, os assassinatos e tudo mais. E ali naquele momento do Raul isso tá muito claro também, né? Porque se a série, por exemplo, fosse semanal, aquele fato ali logo nesse retorno, né? Nesse sexto episódio ali, a gente com uma semana, né? De literalmente, assim, um aguardo pra ver a continuidade da série, esse sentimento ia ser ainda maior, né? Como a gente, ele pode, tem essa capacidade de maratonar, né? Esses episódios em continuidade, querendo ou não, esse sentimento, cara, ele é construído e logo depois ele é desconstruído. Isso, querendo ou não, cara, é um fato que eu começo a ter alguns problemas com algumas séries da Netflix, tá? Porque a gente volta a ter o sistema, se a gente começar a comparar com, principalmente com a Disney, a Amazon também faz isso, mas principalmente com a Disney, agora com todo o sucesso da tela das séries da Marvel, o semanal, querendo ou não, ele resgata algo que já tinha no passado, tá? Pra gente ter um pouco mais de tempo, realmente, pra não só assimilar as coisas, mas também pra gente construir teorias e principalmente sentimentos sobre o que a gente tá vendo, o que a gente tá acompanhando em cada série, né? E nesse episódio 6, logo no começo ali, no 7, quando é desconstruído esse fato do Raul, que me bateu isso na cabeça. Cara, porque assim, eu adoro também o sistema da Netflix, tá? Eu acho que os serviços de streaming, eles têm que funcionar exatamente como estão funcionando. Com essas opções pra gente, não só de produções, mas também, principalmente até, de sistemas de entrega pra gente, de como que eles vão colocar esses materiais pra gente poder ver. E a gente tendo essas possibilidades de poder chegar na Netflix e poder maratonar, é ótimo. A gente chegar, por exemplo, na Disney, ter esse semanal, é ótimo também. Mas eu tô falando em relação ao meu sentimento, em relação ao que acontece no final do 6, pro início do 7, que me bateu essa dúvida ali, que isso pra mim também é um ponto que daqui a pouco é algo que a Netflix vai começar a testar ainda mais, tá? Mas ele é algo que me prejudicou ali na experiência? Não, mas é algo que poderia ter deixado uma experiência ainda mais impactante porque o episódio 6 pra mim é assim, ó, se conseguir pegar de todos, tá? Eu adoro tudo que é a questão de planejamento, de como que o Diop consegue planejar e executar, né? De algumas vezes muito bem, e algumas vezes sabendo improvisar também isso muito bem pra conseguir chegar no resultado final do plano dele. Então a temporada funciona muito bem, eu gosto bastante dessa aproximação que ele faz em relação, não só ao Pelegrini, mas também à aparição daquele novo personagem ali, que é o do Kuber. Aquele Kuber ali, tá? É algo muito bem pensado também, porque não só como é colocado pra gente na primeira parte já, em relação ao Guijira, de também ser um fã do Lupin, ter outros. E também esses outros, a gente percebe que tanto o Guijira quanto o Diop começam a ter essa aproximação muito por causa dessa paixão pelo Lupin, mas o personagem do Kuber é a mesma coisa. E até pelo final ali que a gente tem, né? Da última cena ali, parece até que o Kuber, cara, é um personagem que vai voltar. Porque é alguém que consegue trabalhar muito bem com o Lupin, e a gente percebe também a maneira como ele reage quando ele entende que aquele plano também do desvio do dinheiro, né? Revertido novamente, o Pelegrini querer pegar todo o dinheiro pra ele, e o Kuber conseguir colocar aquele dinheiro ali pra uma outra conta, achando que daqui a pouco aquele dinheiro ali vai pro Diop, mas não. Que aquele dinheiro, na verdade, o Diop tá fazendo tudo pra que realmente vá pra fundação, que realmente vá pras crianças, que realmente o dinheiro vá pra ajudar, que essa realmente é a causa. E a gente vê essa reação que ele tem de conforto e de felicidade, que realmente as coisas estão sendo feitas com um bom coração pelo Diop. Então parece muito bem que esse personagem também vai voltar pra conseguir ajudar o Diop, seja em qual parte que vai ser ali. E essa grande conclusão da segunda parte, querendo ou não, a vingança está consumada, os problemas estão ali resolvidos, mesmo o fato até do Diop se despedir do Raul, cara, não é algo que me deixou com uma ponta gigantesca por os acontecimentos que virão. Me deixou com uma vontade gigantesca de ver esse personagem novamente ali, mas eu não entendi muito bem qual que é a ligação que vai ter, né? Porque existe a filha do Pelegrini, que tem uma ligação sentimental completamente diferente com o Diop, e o Diop também reage a isso, que ele não estava apenas manipulando toda a situação também, né? Que também, assim, cara, é incrível a maneira como a série consegue jogar as informações pra gente dentro dos roteiros, assim, de colocar as informações que já aconteceram pra voltar, pra que a gente entenda qual é realmente toda a linha de pensamento planejada por eles, né? Pra chegarem na resolução de todo o esquema que eles estão montando ali, né? E daqui a pouco, assim, vai ser ela, né? A filha do Pelegrini que realmente vai ser esse elo pra terceira parte? Não sei. Mas eu fiquei, assim, um pouco, cara, esperando mais que tivesse uma real ponta ali, mesmo que com a apresentação ali já pra gente, né? Logo nos dizeres ali encerrou, já vem os dizeres, né? O Peen terá uma terceira parte ali. Cara, essa terceira parte pra mim é uma segunda temporada, não é uma continuidade do que foi montado nesses primeiros dez episódios. Então, assim, eu gostei muito da segunda parte. Cara, vale muito a pena. E ele passa muito rápido porque, assim, ele tem um ritmo, inclusive pra mim, pelo menos assistindo, maior do que na primeira parte. E como o personagem já tá muito bem apresentado pra gente, a gente vê nessa segunda parte bem essas resoluções de todos os esquemas, essas resoluções dos problemas, a resolução realmente da vingança do Diop ali acontecendo. Então, assim, ó, coloca aí embaixo nos comentários o que achou da segunda parte, qual a expectativa pra essa terceira parte. Eu vou fazer um vídeo especial, assim, ó, já com teorias do que pode acontecer e também muitas coisas do que eu quero também ver numa terceira parte, assim, desse personagem aqui. Coloca aí nos comentários, eu adoro o que vocês colocam pra gente poder debater sobre. Não se esquece daquela mega ajuda, curte o vídeo, assina o canal. Take 04, Viva o Sonho Aqui! Tchau, tchau.